não tinha dez leis, havia 613 leis, quantas? E Moisés desce com 613 leis, divididas em dois assuntos, leis cerimoniais, que eram as cerimônias que o povo de Israel tinha que fazer ao seu rei, que os súditos tinham que fazer ao rei, leis cerimoniais e leis morais, havia leis concernente a moral do povo, e havia leis concernente ao culto, a cerimônia do povo, eram 613 leis, e Moisés traz as 613, e junto com aquelas leis, havia então 613 leis, que 365 daquelas leis, eram referentes às leis negativas, diga para o seu irmão, quando o Senhor estabeleceu o seu reino, Ele te deu, 365 leis, que são negativas, diga para ele, aquilo que você não pode, aquilo que você não deve fazer, Mas as 365 leis, que estão no bloco de 613, são 365 por quê? Porque corresponde ao ano solar, 365 dias, formam o calendário solar, ou seja, uma lei, para cada dia do ano, para que todos os dias, os súditos do rei, saibam o que não deve fazer no reino, cutuca seu irmão, diga para cada dia da sua vida, há uma lei, daquilo que você não pode, daquilo que você não deve, e é uma lei para cada dia do ano, todos os dias, quando o judeu se levanta, o judeu se lembra que tem um rei, e o judeu diz, eu tenho uma lei para hoje, hoje eu tenho uma lei, e essa lei diz o que eu não devo, o que eu não posso, o que eu não vou fazer, o que eu não vou corromper, o que eu não vou transgredir, essa lei me traz para o prumo da vontade de Deus, essa lei é meu freio, diga para o teu irmão, para cada dia da tua vida, há uma lei, que é o freio de Deus, porque se Deus não te frear, você vai desembestar, vai arrebentar a cara, vai se estrupiar, vai se lascar, quantos querem o freio de Deus? há uma lei que te freia todo dia, é uma para cada dia do ano, é uma para cada dia, todos os dias, há uma lei freando as tuas vontades, há uma lei divina, freando teus impulsos, há uma lei divina, freando os teus instintos, por isso que você está aqui, porque é um dia, o resto do ano, eu vou te dar help produits,